Te falo o que cê quer ouvir Te falo que eu tô errado até certo pra mim Só confiança mata qualquer um desprevenido Diz que precisa de uma foda antes de carinho Meia, 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 noite e meia Toda sexta ela me lida Ou ela bebeu ou tá querendo putaria Diz que eu não sou o cara pra apresentar pra família Mas sou o cara que te fode do jeito que tu queria Sem novidade menina Com semblante de bandida Olhando teu corpo minha mão passa e cê desliza Pro profissional joga a bunda, não vem cagar sem pena Meu sonho era te encontrar em algum lugar Que tu não se sentisse dona de toda razão Não existe maquiagem forte O bastante pra cobrir sua expressão na hora do tesão Seu cabelo enrola minha mão Sua cintura diz que sim quando sua mente diz que não Então desce pra mim Aproveita enquanto eu tô aqui Se produziu só pra se despir Tia, de verdade eu só confio na minha intuição Ela querendo um pouco de atenção No fim era mais uma e um milhão Eu prometi olhando na sua cara nunca quebra nada nem seu coração Esquenta a cama no quarto gelado Agente do espelho ver a reflexão Gatinha para, foi nunca teve na mente Só na bala Tia, se o celu ligar as amigas Elas vem agora Sempre com a bunda grandona Bebe, eu quero várias Logo chegou na sua vez agora, comemora Pega teu sentimento, baby, joga fora Foda que eu te olho sempre quando tu rebola Passei, passei na revista Na tua bolsa tem minha trama Fica onde eu te conto é uma mentira Eu tô seguro Te falo o que cê quer ouvir Te falo que eu tô errado até certo pra mim Só confiança mata qualquer um desprevenido Diz que precisa de uma foda antes de carinho Meia, meia noite e meia Toda sexta ela me liga Ou ela bebeu ou tá querendo putaria Diz que eu não sou o cara pra apresentar pra família Mas sou o cara que te fode do jeito que tu queria Sem novidade, menina Focou sem bandido, bandido Molhando teu corpo, minha mão passa e cê desliza Pro profissional, joga a bunda a noventa grau simples, yeah Pro profissional, joga a bunda a noventa grau simples, na verdade, menina Focou sem bandido, manina Focou sem bandido, manina Focou sem bandido, manina Focou sem bandido, manina